Olá, gente! Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, notícias aqui importantíssimas para você já ir se adiantando aí. Você viu no título? É muito importante que você se adiante para esse novo concurso que vem, e eu espero que em breve, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá bom? Vou dar mais notícias aqui no decorrer deste vídeo, de forma bastante objetiva e rápida também. Eu sou o Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurso, faz muito tempo eu treino pessoas para passarem em concurso público na UAB e no Enem. Sou mentor de concurseiros, UAB-ros e de estudantes de um modo geral há muitos anos. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê os meus livros interessantíssimos para quem quer passar em concurso público. Eu tenho também as minhas mentorias, eu tenho os meus cursos em vídeo todos aqui embaixo. E eu tenho uma coisa especial para você que não é da área do direito. É o direito constitucional para leigos. Um direito, assim, sem juridiquês. Tá bom? Dê uma olhada aí. Inscreva-se no meu canal, dê like, comente. Aqui embaixo tem o sininho, destrave e me propague nas suas redes sociais. Vou ficar imensamente agradecido. Olha só, a notícia que a gente vem sempre vendo nos meios de comunicação e cada vez mais forte é do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde fala-se em 6.074 cargos vagos para escrevente. O escrevente é aquela pessoa que faz a sua atividade em fóruns, perto do juiz, mas notadamente no atendimento às pessoas, no encaminhamento dos processos. Enfim, é um auxiliar importantíssimo para que a justiça se faça. Bom, o concurso do TJ de São Paulo está escrevente, está previsto para acontecer ainda neste ano. E a Fundação Vunesp será a banca organizadora. O Vunesp já vem organizando concursos há muitos anos para o Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anunciou que os preparativos para o lançamento de novos editais para reposição de pessoal já foram iniciados. Uma nova seleção é muito importante, pois o órgão registra muitos casos vagos para ocupações de nível médio e superior. De acordo com dados da Secretaria de Gestão de Pessoas, com referência ao mês de abril de 2021, somente para essas duas escolaridades, superior e médio, há 12.102 vacâncias. O cargo de escrevente técnico-judiciário tem um dos maiores quantitativos vagos, 6.074. Então veja, para a escolaridade de nível superior, nós teríamos, a princípio, administrador, advogado, analista de sistemas, analista em comunicação, arquiteto-judiciário, assistente social-judiciário, bibliotecário-judiciário, cirurgião-dentista, contador, enfermeiro, engenheiro, estatístico, médico, oficial de justiça, psicólogo, agente de fiscalização-judiciário. E no nível médio nós teríamos auxiliar de saúde-judiciário, escrevente técnico-judiciário, nível médio, gente. Técnico em comunicações e processamento de dados-judiciário e técnico em informática-judiciário. É interessante notar uma coisa. Primeiro que não é um concurso tão difícil, principalmente esse de nível médio. Por que não é difícil, professor? Ora, porque a banca, a banca é a mesma, a Unesp já vem fazendo esse concurso há muitos anos. Então, o que a gente faz? A gente faz o estudo reverso, né? Estudo reverso, engenharia reverso, o nome não importa. Isto é, vem de lá para cá. Pega todos, 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 as todas as provas que a Unesp fez em relação a esse tipo de concurso, nível médio, e manda ver, comece a estudar pelas provas para sentir como é que você está em relação ao conhecimento. Então, a notícia é muito boa. Nós não temos nada, evidentemente, de concreto ainda, mas é importante que você estude de forma antecipada. Nunca se esquecendo, ó, nível médio requer conhecimentos medianos do direito. E eu tenho um curso só de direito constitucional, olha aqui embaixo, para leigos, quem sabe isso possa te interessar. Mas o importante desse nosso vídeo, direto ao ponto, sem enrolação, é que, com o curso do DJ São Paulo, o órgão tem 6.074 cargos vagos para escrevente, e estamos aguardando a oportunidade que a Unesp coloque o edital na praça aí. Tá legal? É isso, gente. Estude, estude, estude. Um grande abraço para você. Até mais, obrigado, tchau, tchau.